Olá meus amores, bem vindos ao meu canal, bem vindos a mais um novo vídeo e hoje trago-vos um vídeo, vocês já sabem, como se vocês não soubessem ler aí no título, de favoritos. Eu não faço um vídeo de favoritos há muito tempo e vou vos trazer os meus favoritos de maio. Desde já vos digo que não vou trazer grande coisa de maquilhagem, porque eu não tenho usado muita maquilhagem em maio, então essa área estive alto, quase, mas vou trazer essencialmente produtos de corpo, de cabelo e etc. Fiquem aí para ver quais foram os meus favoritos de maio. Vou começar por a maquilhagem, que realmente não é muito, mas vou começar por aí. E um produto que tem sido o meu saldo-vidas, porque eu tenho tido um ataque de acne e este produto tem sido muito bom, é este meu BB Cream, que é da Avon e tem efeito mate, tem papéis oleosas e tem proteção solar 15, ou seja, é uma maravilha para esta altura de calor, se bem que não teve muito calor e mais. Este é um dos meus favoritos, adoro a cobertura e dá perfeitamente para usar e abusar dele como se fosse uma base. Sério, eu tenho uma cobertura maravilhosa, eu gosto mesmo, 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 muito deste BB Cream. Este lápis não é lápis, pronto, é um marcador, eyeliner, chama-lhe o que quiserem, dá Avon, que serve para fazer delineados e ele tem sido muito fixe. Embora, às vezes, o problema destes eyeliner sempre é que quase que temos que passar um pouco deitado para pigmentar, mas há zonas que dá mesmo para fazer com precisão e depois preencher, então, tenho gostado muito dele em maio. Talvez não goste dele em junho ou depois, isso logo se vai ver. E é um eyeliner da Avon, e eu tenho gostado mesmo muito, é o Super Extended. E assim que eu experimentei a primeira vez, disse, ah, gosto tanto. E é, e tenho já. Por último, este meu lápis da H&M de sobrancelhas, que até já nem saiu da tampa deste lado, vejam lá. Tem uma escovinha, vocês podem ver eu utilizá-lo no vídeo de maquilha e fala. E deste lado tem o tom das sobrancelhas e eu gosto muito deste tom, que é a cor Bronze Specialist, porque nem é muito claro, nem é muito escuro, então, parece que é mesmo o tom ideal das minhas sobrancelhas, o que eu, às vezes, tenho uma boa dificuldade de encontrar. Não vos vou mentir. E este é muito, muito, muito fixe. Tipo, a aplicação é super simples para tratar o lápis afiar, como bem, e vocês aplicam. E gosto muito, às vezes, mesmo sem maquilhares, não só com BB Creamy, assim, eu componho as sobrancelhas porque as minhas estão a ficar com falhas e não estão bonitas. Um produto que tem sido uma salva-vidas é, basicamente, este cremezinho, que não é creme. É um bálsamo reparador de nariz e lábios da Neutrogena. Um dia fui ao Wells e disse, preciso de uma coisa para regenerar estes meus lábios, porque os meus lábios andam sempre, 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 sempre secos. Verão, inverno, outono, andam sempre secos, eu não sei o que é que se passa a sério. Então, comprei este creme e aplico todos os dias, várias vezes por dia. Já tenho um buraquinho ali no meio, mas não sei se eu consigo ver. Várias vezes por dia e quando não aplico, parece que note logo que os lábios ficam uma queira. Mas é mesmo um produto bom porque os lábios ficam mesmo impecáveis, a sério. Só que depois para a aplicação, não sei o que é que está a acontecer, porque eu agora também aumentei o consumo de água, então não faz sentido que seja da água. Não estou conseguindo perceber porque é que os meus lábios andam sempre lichados. Pronto. Não estou conseguindo, mas isto tem sido muito útil, porque tenho estado imenso e dura 36 meses a poça aberta. E tem 15 ml e custa-me para aí 7€, mas vale a pena, a sério. Vale muito a pena e dura bom. A nível de corpo e cuidados de corpo, este cremezinho também dava um, eu tenho usado muitos produtos de Avon ultimamente, que é de Mirtilos Romain e Amora. E o cheiro é maravilhoso. Cheira-me muito bem, é hidratante, poderia ser mais hidratante, não vos vou mentir, mas eu adoro. Dura 12 meses depois de aberto e tem 200 ml. E, pela paixinada, porque cheira bem, 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 bem. Eu também tenho sempre 1000 cremes de frutas, vocês já sabem, vocês já sabem, vão saber agora, que eu adoro cremes de frutas. E cheira muito bem, e este cheira muito bem, a sério pessoal. Cheira muito, o sabor não, o cheiro predominante. Eu não sei, o cheiro predominante é doce, pronto. É isso, o cheiro predominante. Gosto mesmo muito e super recomendo a vocês. E os produtos de Avon terem se revelado bastante bons. Eu já conhecia, já sabia que muitos eram. E, então, vale a pena. Para este cabelo, que ainda não está como eu quero. Sério, eu continuo com trauma no meu cabelo porque, apesar de ele já está muito melhor, não tem nada a ver com o que ele estava há uns meses. Ainda está muito curto e eu quero por aqui, debaixo do peito, por sempre. Quero a beida grande e vai demorar beida até para chegar lá. Ainda não está perfeito e agora tem duas cores, só que eu não tenho pintado por aquele momento. E, então, tenho que usar a beida com cuidados de cabelo. Experimentei estas amostras do ouro fluido e só vos posso dizer bem, gostei muito do shampoo e do amaciador. Além do cheiro, o cabelo fica bueda sedoso quando vocês estão a lavar, assim, bueda... Não, fica bueda sedoso. Fora de brincadeiras de cabelo. Bueda sedoso. E vale a pena, eu agora quero investir nas embalagens grandes. Mas, como já experimentei estas, a versão amarela, eu quero experimentar a versão Asia, para ver. Não sei se alguém já experimentou, se experimentou, digam-me. Digam-me. Contem-me porque eu estou curiosa por as outras. Outro produto de cabelo que eu tenho gostado muito e que é esse zero para pôr no cabelo depois de seco. É este cremezinho da Cloran de manga. Eu até tenho dois desta semana. Tenho um de amêndoa, talvez. Acho ou cacau, amo sendo assim. Tenho este de manga. O outro é para cabelos ainda mais secos e este de manga é para intermedios. Já está na fase intermedia. Eiii! Estou bueda contente, vocês não imaginam. Pronto. E nutre-te e suaviza os cabelos secos e aplicam em seco. Não é? Tipo, vou pôr só aqui um nico, um nico para vocês verem. Além de que cheira vó da velha. O meu vó vó da velha. Nem que seja, se o vosso cabelo cheira mal de manhã, metam-nos isto. Pronto. Aplicam assim. E fica ótimo. Maravilhoso. Agora como eu já tinha aplicado o óleo, vocês não notam muita diferença. Ah, este produto da Cloran vocês podem comprar numa farmácia, numa loja ou else. São produtos um bocadinho caros, mas que compensam e depois duram bastante tempo. Outra cena é do cabelo. Tem sido este meu óleo da Sayos. Que é um óleo bueda espesso. Eu já vos mostrei num vídeo, no Beachways, a espessura dele. Vão lá ver. Vou-vos deixar aqui na caixa de descrição o link. Ele é mesmo bueda espesso, vocês notam aqui quando ele está a andar. Ele é muito espesso, mas para cabelos como o meu é o ideal e eu estou a gostar bastante dele, que até é um supermercado, não é? E comprei em promoção para aí 5€ e super de comida. E outra vez, percebem? E agora, uma coisa que minha está à espera, que são os brincos que eu tenho usado mais ultimamente. São estes brinquinhos. Que são bueda fofinhos e bueda pequeninos. Mas ficam bueda giros. Eu agora tenho outros, não é? Mas estes ficam bueda fofos. Estão assim um ar bueda fofo e por acaso tenho um fio a conduzir, percebem? Não, a conduzir. E são mega bonitos. Estes são os vídeos, percebem? Os brincos que eu tenho usado mais ultimamente. Isto me dá bom também, comprei em algum. Para finalizar este vídeo, tenho dois produtos de Oriflam. É combinado. Que é o deshorizante e o perfume Epi Bisic. Que são maravilhosos. A sério, vocês não têm noção. Isto cheira tão bem. Isto já está um bocadinho aqui cagado. O meu cheiro também. Dá vontade de comer, a sério. Isto cheira bueda bem. E o perfume me cheira tão bem. A sério, estou encantada com estes produtos. E é outros que recomendo, não é? A sério, gosto mesmo muito. E este perfume custa de R$ 9,95. Quando está em promoção. Quando não está, fica mais caro. Mas vocês conseguem encontrá-lo em promoção facilmente. Tenho certeza. E este Epi Bisic custa-me R$ 4,95. Um bocado caro, mas pronto. Vou só usá-lo para festas. E acaba assim o meu vídeo de favoritos com estas duas perlas preciosas. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de meter um like. Partilhar com os vossos amigos. E subscrever o canal. Não sei o que é que estão à espera. O que é que estão à espera de subscrever o canal? Partilhar com os vossos amigos para eles subscreverem. Mostrar ao mundo. Não estou a perceber. Então até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de uma programação especial deste mês de Junho. 3 vídeos por semana.